Se você trabalha com fotografia jornalística, fotografia de rua ou fotografia de eventos você sabe que perder foto por conta de bateria que acabou é quase que inadmissível e o grip acaba se tornando um ótimo aliado para remover completamente esse medo e esse peso nas costas que a gente carrega de fazer foto que realmente depende muito do clique certeiro na hora certa, no lugar certo E hoje eu trago para vocês dois grips diferentes que são da Make também para a Sony A6600 e A6500 eles são basicamente iguais, digamos assim, em funcionalidades então tudo que eu falar para o da A6600 também se reflete aqui no da A6500 se você está procurando esse grip aqui para full frame eu já fiz o vídeo para A7III e A9 também eu vou deixar aqui no card para vocês, tranquilo? Então bora lá falar um pouquinho sobre esses dois grips aqui Bom, e para montar o seu grip é bem fácil você tem essa bateria dummy aqui que vem junto com o grip ela tem essa pontinha que fica para fora então você coloca ela na câmera vai ficar com essa pontinha aqui para fora e aí quando você fechar a tampa essa partezinha aqui já levanta para você deixar essa parte aqui para fora depois disso você já pode pegar o grip lembrando que você precisa de duas baterias vou mostrar aqui para vocês duas baterias da Sony então a gente coloca aqui esse aqui é o modelo para A6600 então a gente está utilizando duas baterias FZ100 colocou as baterias é só encaixar direitinho aqui o seu grip na câmera e apertar tem aqui uma rodinha que você vai girando e ela vai encaixar o seu grip depois disso é só ligar que a câmera liga junto lembrando que você tem aqui um dialzinho para ligar tanto o grip quanto a câmera na hora de você desligar sempre desliga também o dialzinho aqui do grip senão vai consumir energia então lembre-se sempre de desligar aqui tanto o grip quanto a câmera depois disso é só pegar o cabinho USB então a gente vai conectar aqui na porta USB e no grip pronto aí você já está com ele conectadinho tudo pronto para usar lembrando que ele também vem com um controle remoto que você pode estar utilizando para acionar o obturador e mexer em algumas configurações da câmera isso aqui realmente é muito útil como utilizar ele eu já mostrei no vídeo do vídeo para A7III e A9 então se você não assistiu corre lá que eu mostro para vocês como utilizar esse controle remoto aqui tranquilo? vou deixar o link no card e também na descrição e o que eu particularmente gosto nesses grips é que além de aumentar a carga da bateria você também tem uma pegada muito melhor na sua Sony APS-C a Sony APS-C geralmente é pequenininha então você estende o tamanho dela e você consegue encaixar todos os dedos muito bem e fotografar tanto na horizontal quanto na vertical porque aqui em cima você tem um botãozinho que aciona o obturador também funciona super bem sem delay se você gostou desse grip aqui tanto o link para o da 6.600 quanto o da 6.500 vão estar na descrição se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir e comentar e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais Facebook e Instagram e aí e aí e aí e aí e aí